É o Vitinho Ferrari e o Bruninho Rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul e um em parcero o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar somente eu e você E o chão tá rolo beat, é o DG, é o DG E o bate-bapate-bapate dá um estrada Rodo meia coisa e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, leirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barra aqui Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um areia pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um areia pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Já tá vendo o beat É o DG É o DG Batitão Estrada